Eu estava conversando esses dias com uma moça e me despertou uma vontade de vir falar com vocês aqui a respeito da depressão pós término de relacionamento, de uma forma geral. É claro, depois que a gente termina uma relação, a gente fica acabada, né? Parece que a gente pegou um caminhão de frente, porque a gente tem até dores pelo corpo, lugares que você jamais imaginava que existissem. Aí você acorda à noite, normalmente de madrugada, com aquela sensação de vazio, uma coisa horrorosa. E quando a gente acorda de madrugada, parece que a dor é muito maior, até pelo fato de você estar desencaixada do corpo. Isso tem uma explicação para isso, é fisiológico, inclusive. Então, a dor parece que é muito maior. E a tendência das pessoas, principalmente no começo, é a gente entrar naquela coisa da depressão. Então, você vai lá para baixo, lá para o fundo do poço, para o fundão do fundão. Você fica arrasada. E o que é depressão? Você não tem vontade de fazer nada. Você perde a tua alegria de viver mesmo. Você não tem vontade, por exemplo, de ir para um barzinho com os amigos. Você não tem vontade de conversar com ninguém. Você tem vontade só de ficar em casa chorando. Você quer botar a cabeça debaixo do cobertor e ficar ali na cama, sofrendo. Parece que você quer curtir aquela dor. Claro que ninguém gosta de sofrer assim, é uma coisa horrorosa. Só que eu acho que a depressão é o pior dos sentimentos. Eu prefiro, talvez você até me dê razão, é aquele sentimento de ódio. Eu sei que o ódio é uma coisa assim, bem condenada. Aí você não pode odiar as pessoas. Aí o ódio é negativo. Será? Será? A Adele, por exemplo, a cantora. Quando ela terminou aquele relacionamento dela, ela estava sofrendo de paburro, entrou em depressão. Só que aí ela foi tomada por um baita de um ódio. E a mulher, gente, fez um álbum e ficou rica. Ganhou prêmios. Foi ruim o ódio para ela? Será? Acho que não. Eu, por exemplo, eu com ódio, gente, eu viro gênia. Vocês não têm noção, eu viro gênia. Eu faço cada coisa maravilhosa. Eu faço dinheiro quando eu estou com ódio. Quando eu estou com ódio, me bate uma inteligência, uma coisa. Agora, se eu ficar depressiva, chorando, triste, com a coisa de se fazer de vítima, olha o que fizeram para mim. Olha que... Quando começa com isso, parece que eu estou atraindo mais coisas, sabe? Assim, latrina de universo. Universo, lixão. Joga lixo em mim, joga lixo em mim. Parece que a mensagem que eu estou passando para a vida é essa. Não, eu não sou assim. Não sou assim. Uma vez, me chamaram de bebê chorão. Não sei o que eu quero, a pessoa nem me conhecia. Não é profissional, tá? Me chamaram de bebê chorão. Falei, colhei para a cara da pessoa, falei, filhão, é mais fácil eu matar alguém do que chorar. Por quê? Porque não que eu nunca tenha me feito de vítima na vida. Não, já me fiz de vítima sim. Não gostei. Porque parece que eu me ferrei mais. E quando eu me faço de vítima, parece que eu sou uma pessoa sem poder. E eu não gosto disso. Eu gosto de me sentir poderosa. Sabe? É assim que eu me sinto. Eu não gosto de me sentir para baixo, por baixo. Aquela coisinha assim, significante. Sabe aquela minhoquinha, aquele vermezinho? Não gosto. Eu gosto de me sentir assim, aquela mulher que faz e acontece. É assim que eu gosto. Mesmo que as pessoas tentem me discriminar. Mesmo que queiram botar o dedo na minha cara. Mesmo que queiram me chamar disso ou daquilo. Não importa. Não importa. Eu não dou ouvidos. Eu sou aquela pessoa que eu não vou chorar. Não que eu não tenha chorado. Já chorei. Mas eu não sou mais aquela. Não sou. Por isso que eu falo assim, quando entra na internet. Quando a ofensa é muito grande. Quando a pessoa realmente vem xingando. Vem difamando. Ah, eu venho aqui ser um advogado. Eu vou pagar uma açãozinha para lá pegar a pessoa na casa dela. Né? Bem gostosa. Assim que eu gosto de fazer. E normalmente eu gosto daquele catapimba. Quando a pessoa não está nem esperando. Aí vem. Vai. Quando ela vem. Ela está entrando no fórum. É assim que eu gosto de fazer. Sabe assim? Aquele fator surpresa. Fator surpresa. Olha o olho. Olha o olho do fator surpresa. Louca. Fator surpresa. É assim que eu gosto de fazer. Então, gente. Será que o ódio é tão ruim assim? Acho que não. No meu caso, não. Mas o drama. O se fazer de vítima sem poder. Esse sim. Esse tem o poder de te levar para baixo. Isso é uma coisa que eu não quero aqui para ninguém. Está começando a se sentir mal? Está começando a ficar com a destino lá no pé? Ódio. Aquele ódio que vem na periquita lá para cima. Esse faz milagres. Queremos ser igual a Adele. Tá? Queremos ganhar Grammy. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL